Bom dia, é buenas horas! Olha ali o Tarcísio, o Tarcísio está com o Rodolfo. Que isso? Acena aí! Bem, já estou gravando aqui. Acena ali os dois. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de final de ano, tá bom? Bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É, buenas tardes, good afternoon for all of you. Buenas horas! Essa escola é multilingüe, que coisa linda! Vou pedir todo mundo para desligar o microfone para nós começarmos esse nosso momento, tá bom? Sei que vocês estão extremamente animados. Eu também estou. Por mim, a gente ficava aqui. Eloísa, que alegria! Eloísa, todo mundo aí. Que coisa boa ver vocês. Amanda, Sofia, Ita, JP. Sejam todos bem-vindos a esse nosso evento. Nós estamos muito felizes. Esse evento tradicional da academia, esse nosso evento de final de ano. Vocês estão felizes, pessoal? Cadê o sorriso? Tem uma gente que não está sorrindo. Como é que vocês estão felizes e sem sorriso? Ah, agora eu estou vendo o vidente. O sorriso, o sorriso, o sorriso pode ser uma arma da vida. Eita, meu Deus. O povo está profundo hoje. Será que o padre vai conseguir acompanhar a profundidade desses alunos? Vamos tentar, né? Talvez. Talvez. Bom, vou desligar o microfone de todo mundo aqui. Deixar somente eu e o padre que vou acolhê-lo para a gente começar a nossa meditação, o nosso momento aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos todos muito felizes de receber a todos. Já estamos, eu, com 67 participantes. Vocês estavam celebrando. A idade de chegar muito mais. Muito feliz de ter todos vocês aqui, tá bom? Muito bom. Vocês vão ver aqui os seus professores. A gente vai ter muitas apresentações. Vai ter gente cantando. A gente vai ver vários projetos que o... Ah, vou colocar eu e o padre de Spotlight. Ótimo. Na verdade, vou colocar só o padre. Eu não estou tonto para Spotlight hoje, não. O padre vai fazer uma... Seja bem-vindo, padre. Os alunos estão extremamente animados em escutá-lo. Muito obrigado. O momento é do senhor. Fique à vontade. E é isso, tá bom? Muito obrigado, professor. E, então, uma boa tarde a todos ou bom dia, né? Dependendo de onde vocês estejam. Eu sou o padre Alexandre. E eu conheço os promotores da Academia Adulte Donos desde muito tempo, antes até de se casarem. E eu aceitei imediatamente o convite para começar essa reunião. Fico muito feliz porque vocês vão começar a reunião, acho que, né, desse final de ano. Vamos começar com uma oração, né? Rezando um pouco. Na verdade, eu queria justamente falar, né? Falar do Natal nesse sentido. Do Natal como um momento de oração, né? Acho que todos vocês, todos nós, a gente chega nesse momento, nesse momento, assim, de proximidade do Natal, todos nós ficamos um pouco mais, nosso coração se alegra mais, né? E vai se alegrando cada vez mais na medida em que o Natal realmente vai se tornando um momento de oração, né? Em que nós rezamos mais, tá? Então, por isso estou aqui na capela, né? Diante de Nosso Senhor. Está aqui o Senhor para que vocês também possam rezar um pouco, pensar um pouco, né? Sobre essa mensagem do Natal. E eu queria começar, né? Justamente pensando nas primeiras pessoas que viveram essa alegria do Natal. Que foram justamente os pastores, né? E vocês, acho que todos vocês lembram, né? Acho que a gente já escutou muitas vezes essas palavras. Mas eu queria recordar, quando os pastores estavam, eles estavam lá no seu dia a dia, os pastores estavam fazendo, estavam fazendo o que faziam sempre, que era a noite, cuidando das suas ovelhinhas. E, de repente, diz assim o evangelho, um anjo do Senhor desapareceu. Imagina que alegria, né? Que surpresa também, no começo era um medo, né? O medo de que o Senhor, né? O que que era aquilo. E diz assim, o anjo apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Então, a gente pode imaginar, né? Muita luz e, de repente, eles veem muitas coisas. E aí o anjo disse, não tenham medo. E, claro, todo mundo ficaria com medo, né? Diante de algo assim. E ele fala, eu vos anuncio uma grande alegria. Que será também de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. E conta, assim, o evangelho, que, de repente, continua assim. Juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste. Cantando a Deus. Dizendo glória a Deus o mais alto dos céus. Imaginem o que seria essa multidão do exército celeste. Ou seja, vários anjos cantando. Infelizmente, eu não vou poder escutar vocês, né? Porque eu terei que sair. Mas, com certeza, mas eu tenho certeza, né? Por mais que vocês cantem muito bem, se tem um coral muito maravilhoso, aquele coral dos anjos seria algo muito, 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 muito mais impressionante. E eles escutaram aquela música celeste. E cantavam, né? Glória a Deus o mais alto dos céus. E paz na terra aos que são do seu agrado, aos homens de boa vontade. E, claro, os anjos falaram que tinha nascido o Salvador, que estava em Belém. imediatamente os pastores, né? A qual foi a reação? Vamos até Belém. E para ver o que aconteceu. E diz assim o Evangelho. Foram, pois, as pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. pode parecer uma frase muito simples, né? Muito evidente. Eles foram e viram isto. Mas a gente pode imaginar a alegria daqueles pastores, que é uma própria alegria do Natal. De algo muito simples. Eles veem um evento, assim, muito simples, né? De uma criança que nasce, que é bonito, né? Uma criancinha. E as pessoas se alegram. Mas eles sabiam, porque Deus tinha dito, que aquela criança era o Salvador prometido. E diz assim, que quando eles viram, eles contaram o que o Senhor tinha falado. Eles contaram aquela maravilha do Exército Celeste, que eles viram, né? Diz assim, todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com o que contavam. Maria, porém, guardava todas essas coisas meditando-as no seu coração. Isso é oração. Isso é oração. Ou seja, eles foram, ficaram olhando lá o Nino Jesus, olhando São José, olhando Maria. Ficaram lá contentíssimos com aquilo que estavam vivendo. e perceberam aquela alegria do Natal. Que, na verdade, veja, é a alegria da oração. Mas uma oração que, no Natal, ela é uma oração especial, digamos assim. Que eu queria, também, que vocês, que a gente, a gente fizesse essa oração agora, no Natal, a partir desses dias, principalmente, né? Porque agora faltam dez dias para o Natal. A partir de domingo, começa essa preparação, que é a novena do Natal, até segunda-feira que vem. E a gente já pode ir entrando nessa oração, que foi a oração que fizeram os pastores. De certo modo, agora, os anjos no céu, cada um pode pensar, né? Olhando também para Jesus, que está aqui, né? Pensando também Jesus, que está no seu coração, que nosso Senhor, Jesus, está convidando a gente a fazer a mesma coisa. Vão até Belém, olhem lá o menino Jesus. Podemos nos perguntar, se alguém perguntasse, mas por que Deus veio à Terra assim como uma criança veio para que a gente pudesse se aproximar dele? O que é, na prática, essa oração? Porque todos vocês sabem, todos nós sabemos, que existem vários tipos de oração. Você tem a oração de manhã, quando a gente acorda, a gente pode oferecer o nosso dia a Deus, a oração antes das refeições, a oração do terço, que são, né? Pai Nosso, Ave Maria, Glória, essas orações vocais. Mas essa oração do Natal, que fizeram os pastores, que foram os primeiros, foi essa oração que a gente pode chamar assim, contemplativa. eles ficaram lá olhando o presépio. E aí eu queria dar uma dica, justamente para a gente conseguir fazer essa oração. A primeira coisa é se, sempre que possível, na casa de vocês, montem o presépio. Ou, às vezes, pode comprar umas figurinhas do presépio, pelo menos, José, Maria e o menino Jesus. E permaneçam de vez em quando ali olhando para Jesus, olhando o presépio, aquela cena. E podem pensar e imaginar que vocês estão lá juntos, como se fossem os pastores que foram ver o menino Jesus. E a gente vai ver como o nosso coração fica mais em paz, como a gente vai ter ideias também do nosso comportamento, de como que a gente tem que tratar os pais, como que os pais tem que tratar os filhos. a gente se sente muito bem assim. Faça essa experiência. De preferência, se você tem o presépio, então, fique ali na frente do presépio em silêncio. Quando está em silêncio, se vocês conseguem, em casa, se tem silêncio, fique ali olhando. Olhando três, quatro, cinco minutos, mais. Imagine que vocês estão lá no meio e vocês vão sentir a mesma alegria que sentiram os pastores, porque Deus está aqui, Deus está conosco. Sabe que tem um homem, um santo, que é São Francisco de Assis, que ele gostava tanto de engatar, que isso foi em 1223. Portanto, está fazendo agora, está fazendo 800 anos desse acontecimento. E foi justamente em novembro, 29 de novembro, ele conseguiu a aprovação da sua ordem, que ele tinha fundado, que depois se chamou os franciscanos. E nesse mesmo momento, ele pediu para o Papa a autorização de fazer algo diferente no Natal. Ele queria que, no dia da missa de Natal, ele queria viver esse mesmo momento que viveram os pastores. Então, ele fez, ele foi até Grétio, que é uma cidade, perto de Assis, onde ele tinha nascido. E lá, ele pediu, convocou, levou até um erimitério, uma caverna que tinha, e colocou lá o boi, a mula, chamou uma pessoa que fizesse como que o papel de São José, uma mulher também com o menino, que fizesse o papel do menino Jesus, alguns pastores para acompanhar, eles ali, e foi o primeiro presépio da história. Foi um presépio vivo, de pessoas vivas, com os animais vivos. E lá, ele quis que, na meia-noite do dia 24, que é o momento em que se celebra o Natal em muitos lugares, assim que começa o dia 25, zero horas do dia 24, então ele pediu que se celebrasse a missa no lugar onde, digamos assim, seria a manjedoura, onde, no fundo, ele queria relembrar, reviver esse momento do Natal. No fundo, se nós fazemos assim, nós vamos ver que a gente vai perceber mesmo, a gente vai sentir isso no coração, que a gente percebe que quando a gente respira, né, respira, sente, aquela, fica impressionado com aquela pobreza de Jesus, Maria, José, mas ao mesmo tempo, com a mesma alegria que eles tiveram. Veja, Maria e José, na ocasião, não tinham nada, mas, mas tinham o menino Jesus. Estavam, eram as pessoas mais felizes do mundo e nós também podemos sentir essa alegria, né, a gente vai fazendo essa oração de olhar para o presépio, ficar em silêncio, imaginar a cena, a gente vai também ter, vai perceber aquela unidade, a unidade de Maria, José, dos pastores que estavam lá, dos magos, dos reis magos também, os reis magos, eles chegaram mais tarde, eles chegaram talvez mais ou menos quase um mês depois, provavelmente, né, mas a gente põe no presépio para lembrar também dessa visita, né, os magos foram humildes porque eram pessoas muito importantes e foram até Belém para adorar o menino Jesus. E nós vamos também perceber essa humildade que tinha, nós vamos nos sentir muito, muito protegidos, muito amados, porque, na verdade, Jesus veio por amor, né, às vezes se nós temos alguma tristeza, alguma chateação, nós vamos nos sentir também, realmente, pessoas protegidas, amadas. Então, e com a graça de Deus, e assim eu peço, né, para todos vocês aqui, para todos nós, que se nós procuramos rezar diante do presépio, ou seja, a gente pode fazer orações também, rezar o terço, fazer as orações, às vezes, tem famílias que fazem a novena de Natal, é muito bom, mas se vocês olham para o Natal, para o exépio, né, olham, ou imaginam a cena, tem muitas também quadros, né, da Sagrada Família, dessa cena, então, talvez a gente perceba, com a graça de Deus, que sempre será Natal, porque sempre Jesus veio, que é Deus que se fez homem, veio para estar conosco, e veio para ficar para sempre, e portanto, de fato, nós relembramos agora, essa primeira vinda de Cristo, mas, com essa certeza, né, de que, de que Jesus veio para estar conosco, ele fica aqui, quando está no Sacrário, nas nossas capelas, ele fica nas nossas igrejas, ele fica através dos ministros sagrados, mas ele fica também no nosso coração, fica dentro de nós, e fica nas nossas famílias, onde teremos mais paz, onde as pessoas viverão melhor a fraternidade, e com a graça de Deus, sempre será Natal, né, podemos terminar agora, nesses últimos minutos, eu peço com todo meu coração, a nosso Senhor, que está aqui, que nos vê, e nos ouve, agora, se cada um fala também com ele, com Cristo, pedimos, Senhor, que cada, que perdão pelos nossos pecados, e pedimos a graça, né, pra viver muito bem esse Natal, a graça pra que, que, nas nossas famílias, haja muita paz, haja muito, muito, muito amor, muita alegria, isso virá através da oração, porque só assim nós vamos entender bem o sentido do Natal, só assim vamos reviver aquilo que os pastores fizeram, foram as pressas a Belém, as pressas é que significa que eles não perderam tempo, que eles quiseram ir mesmo, quanto antes pra ver o menino Jesus, e foram, e viram Maria, José e o menino, e se alegraram muito, muito, muito com aquela cena com o Natal, e com a graça de Deus vamos perceber que sempre será Natal, então eu mando a todos uma benção, a todas as famílias de vocês, a todos os que participam da academia adultidomos, os alunos, os professores, os pais, pra que vocês tenham realmente um feliz Natal, e será cada vez mais feliz, mais profundamente feliz, se for um Natal cheio de oração, se nós soubermos contemplar o que de fato acontece, que Deus vem a nós pra ficar pra sempre, então a minha benção mais carinhosa e a todos, do fundo do coração, um feliz e santo Natal, Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado padre, de nada. A verdade é que juntos aqui hoje nos sentimos numa grande Belém, hoje Belém está lotada, 110 pessoas reunidas em volta do Menino Jesus que nasce. Talvez bata até 200, talvez. Olha que alegria, gente, muito bem, mais uma vez muito obrigado padre. De nada, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Seguimos com o nosso evento, que alegria mais uma vez, vamos lá, nós estamos reunidos aqui hoje, os cursos prepararam apresentações pra nós vermos, né? Todos os alunos aí se empenharam bastante pra gente ver muitas apresentações e eu vou começar transmitindo aqui pra vocês a apresentação do curso de Matemática, Artes e Artes da Linguagem, tá bom? Vai ser as nossas primeiras apresentações, eu sei que os alunos estão ansiosos pra ver sua apresentação aí ser mostrada, eu sei que tá todo mundo super ansioso, tá bom? Eu não quero, eu não quero. Vou pedir que vocês não abram o microfone. Sei que alguns estão com vergonha, acontece também, mas vou pedir que vocês deixem, vou até liberar o chat pras reações de vocês ficarem no chat, pode ser? Coloquem no chat aí, ó, lindo, maravilhoso, parabéns, pode colocar, mas não abram o microfone pra não atrapalhar a apresentação dos seus colegas, tá bom? Muito bem, estão preparados? Sim. Afivelem os seus cintos, porque nós vamos começar com a apresentação, vamos lá. Deixa eu colocar aqui bem grande pra vocês verem. Espera aí, deixa eu ver como é que eu pauso isso aqui. Tá, acho que vai dar certo, vamos lá. Me confirmem se vocês estiverem ouvindo, viu? Pelo chat. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo voltar aqui, ó. Vamos lá. Santo de Natal de Manoel Bandeira. O nosso menino. nasceu tão somente para querer bem. Nasceu superpárias. O nosso menino. Mas a mãe sabia e ele era divino. Vem para sofrer. A morte na cruz. O nosso menino. Seu nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino. Louvamos as lâmpadas. De Jesus o menino. Os reis magos de Olavo de Láquia. Diz a Sagrada Escritura que quando Jesus nasceu O céu foguorante e pura uma estrela apareceu. A estrela nova brilhava mais do que as outras. Porém caminhava, caminhava para os lados de Belém. Avistando os três magos disseram Nasceu Jesus. Olharam-na com afago seguiram a sua luz. E foram andando, andando dia e noite a caminhar. Viam a estrela brilhando sempre o caminho a indicar. Hora dos três caminhantes dois eram brancos o sol. Não lhe chisnaram os semblantes tão claros como a rebol. Era o terceiro somente escuro de fazer dor. E os outros iam na frente ele ia afastado e só. Nasceram assim negra e tinha a cor da noite na teça. Por isso tão triste vinha era o mais feio dos três. Andaram em um belo dia da jornada que chegou. E sobre uma estrebaria a estrela errante parou. E os magos viram que ao fundo do presépio vem dos vir. O salvador deste mundo estava lindo a sorrir. Ajoelharam-se e rezaram humildes postos no chão. E ao deus lindo beijaram a alvo pequenina mão. E Jesus os contemplava a todos com o mesmo amor. Porque olhando-os não olhava a diferença da cor. Os alunos da academia desejam um Natal de amor e alegria. muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Uma salva de palmas. Que coisa linda. Vimos aí a apresentação dos alunos de artes da linguagem e também os alunos de matemática que mostraram aí seus blocos de neve, os jogos que fizeram também. Estava tudo muito lindo, viu? Parabéns. Vamos seguir que eu tenho outra apresentação aqui de artes da linguagem. Vocês gostaram? Eu vi um monte de comentário mas não consegui acompanhar. Parabéns. Ah, eu vi vocês reconhecendo seus colegas aí. Coisa linda, viu? Foi lindo, lindo, lindo. Vamos seguir. Oi, professor. Oi, Davi. Tudo bem? Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui que tem muitos alunos. Eu já vi várias carinhas aqui que eu conheço. Meus alunos, meus ex-alunos, meus futuros alunos. Teve uns aqui que eu olhei e falei, eu quero dar aula pra esse aqui. Depois eu vou avisar a secretaria. Tá bom? Deixa eu colocar aqui a apresentação pra vocês. segunda apresentação de artes da linguagem e ilustrações natalinas. Vamos lá. Sempre me avisem se o som tá saindo certinho, hein? Vamos lá. Hino dos esmagos com salvos dias. Entre pobreza e miséria. Vizinho já é a habitação. É nascido deus meninos. Para a nossa salvação. Vovos erguens, adorai-os. É nascido o Redentor. Vem viver e sofrer na terra. Vem morrer por nosso amor. Vem viver e sofrer na terra. 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 É Nascido Redentor Vem viver, sofrer na terra Vem morrer por nosso amor Lá das partes do Oriente Deixando os domínios seus Vem os seis magos por as coroas Aos pés do menino Deus Povos de riz, adorai-os É Nascido Redentor Vem viver e sofrer na terra Vem morrer por nosso amor Vem oferecer os presentes Que a Arábia feliz produz Louvor a Deus nas alturas Louvor na terra a Jesus Povos de reis, adorai-os É Nascido Redentor Muito bem, pessoal Eu tô impressionado com os artistas dessa academia, viu? Vocês viram? Legal Olha, eu não sei Eu não tinha de desenhar essas coisas Ficou ótimo Nem pra salvar a minha vida eu desenho Tem uns desenhos Na verdade, não Eu tava com esse daí Professor, mas o senhor não vai mostrar, né? A gente canta do Lanala do Espanhol, não, né? Porque eu lembro que eu cantei lá Não quero aparecer, não, cantando Não, surpresas guardadas pra daqui a pouco Lindas as apresentações, viu, pessoal? Lindo, 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 lindo Vamos pra terceira apresentação do curso de Artes da Linguagem Professor Oi, Lorena Nossa, olha a linguagem Você não coloca eu cantando, hein? Coloca só o Ethan Tá bom Por enquanto a gente segue com Artes da Linguagem Aí você tá pedindo pra colocar você Artes da Linguagem, Oficina de Desenho e Aquarela Todo mundo prestando bastante Peraí O que aconteceu aqui? Só um minuto Tá, vamos lá Vamos, que eu acho que agora vai dar Natal de Olavo Bilac Natal de Olavo Bilac Vamos ouvir Infinita Peraí que eu pulei um De novo Natal de Olavo Bilac Jesus nasceu na vóvula da infinita Som, cante com os vivos de alegria E toda vida universal palpita Dentro daquela pobre estribaria Não houve sedas, nem setinhos, nem rentas Dentro daquela pobre estribaria Não houve sedas, nem setinhos, nem rentas Dentro daquela pobre estribaria Mas os pobres trouxeram oferendas Para quem tinha de morrer na cruz Sobre a palha, risonho iluminado Lá dos olhos de Maria Vede o menino Deus que está cercado Dos animais da pobre estribaria Nasceu entre pompas reluzentes Na humildade e na paz deste lugar Assim que abriu os olhos inocentes Foi para os pobres Seu primeiro olhar Lõem tantos rios da terra, pecadores Seguindo a estrela Que ao preserve os guia Vem cobrir Perfumes e de flores O chão daquilo pobre estribaria Só bem hinos de amor ao céu profundo Homens, Jesus nasceu, Natal, Natal Sobre essa palha está quem salva o mundo Quem ama os fracos, quem perdoa o mal Natal, Natal, em toda a natureza Há sorrisos e cantos nesse dia Salve Deus da humildade e da pobreza Nascido numa pobre estrebaria Estou falando com o microfone desligado Muito, muito bem Mais uma salva de palmas para todos vocês Lindo, 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 lindo Pessoal Então vocês já viram aí O curso de artes da linguagem Falou muito sobre as poesias Eu fiquei sabendo que os alunos Criaram poesias Foi isso mesmo, será? Tive muito trabalho, inclusive Parece que teve um concurso Sim, com certeza Eu não gosto de poesia Então não fiz Ficamos há alguns meses Criando dois poemas Ah, então deixa eu chamar aqui Alguém para me ajudar com isso daqui Cadê a professora? Professor Tabita Menezes Oi, Lorenzo Tudo bem, pessoal? Tabita Menezes, você está aqui Deixa eu dar um spotlight para a Tabita Tabita, conta para a gente Eu soube que tem um concurso Eu estou por fora Eu só quero votar Eu quero saber quem é melhor Isso mesmo Os alunos fizeram Fizeram um trabalho duro Durante todo esse mês de novembro Um pouquinho de dezembro Não foi fácil Não é verdade? Fazer poesia Deixar com a métrica regular Né? Imagina Deixar lá tudo certinho Com a métrica regular Tudo que foi aprendido nas aulas Nós colocamos ali na prática Né? A metrificação A versificação E depois também as rimas E aí, além de deixar tudo No mesmo tamanho Com a mesma sonoridade Ainda tinha que coincidir As rimas, né? Então, foi todo um trabalho Que vocês fizeram Foi ótimo Queria ter visto mais poesias, hein? Tiveram poesias da aula Que estavam muito lindas E que não participaram do concurso, hein? Mas parabéns a todos que participaram Então, agora Vou divulgar para vocês Os finalistas Da escola prima Na categoria de seis a oito anos Você me deu um susto Então, muito bem A primeira finalista É a Maria Maria Bragança Alves Vamos ouvir, então A poesia da Maria? Poema do Natal Eu não sei o que falar Sobre o menino Jesus Só sei que quero amar Quem morreu na cruz No começo do dia Sua mãe Maria Pensou que seu filho Jesus Ia morrer na cruz Vivo o menino Jesus Minha alegria, minha luz Pela cruz Nos deste A salvação E em troca Quero Lhe dar meu coração Muito bem Além de criar poesia Ainda memorizaram a poesia Que fizeram, né? Agora A Lorena Lorena Santos Essa da fila do meio Isso É da meia O Natal de 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 Papai Noel Curioso Especial e tão bom Num saco de presente Nos traz bombom De chocolate É um bombom Mais gostoso Eu ganhei do Papai Noel Bomboso Papai Noel foi uma frase Engraçada Dentro dela Vê a filha Fazendo palhaçada Papai Noel Corajoso Com uma espada Foi velhado de Natal Que estava enfeitada Dessa ano A chaminé Falou com uma criança Chegou um presente Em forma de aliança A criança Estava com um avental Estava prestes A fazer Uma arte de Natal Muito bem Lorena E agora A Nicole Barros O Natal feliz Por Nicole Gargalhane Paz de Barros No dia 25 De dezembro Com tua luz misericordiosa Nasceu o menino Deus Os três reis magos Que Deus confia Trouxeram presentes Ouro Incenso E mirra Os três pastores O bebê contemplavam Os anjos E nos cantavam Debaixo do pinheiro São Nicolau Deixava dinheiro Hoje ganhamos Muitos presentes E ficamos surpresos E contentes Comemos biscoitas E gengibre E assamos o peru E fazemos um brinde Eu amo Natal Muito bem Nicole Parabéns as três Obrigada Muito bom Primeiro Antes de você anunciar Quem foi A vencedora Porque só temos autoras Nessa categoria Aqui de seis a oito anos Eu vou pedir a sua licença Para anunciar Prêmio Porque teremos Premiação Ótimo Então olha só A premiação Da melhor Poesia Na categoria Seis a oito anos São dois livros Primeiro livro Oi? Você está aparecendo Para todo mundo? É Acho que tem que Estou no spot light? Vai Legal São dois livros Primeiro Como o Grinch roubou o Natal E o Natal do Carteiro Quem será que vai ganhar Esse prêmio? Poxa vida Se eu soubesse que tinha prêmio Eu tinha lhe dado um poema também Eu tinha O Natal do Carteiro Quando eu era pequena Pode começar a participar agora? Pois é Muito bem Quem vocês acham Será a vencedora? A Nicole A Nicole A Nicole A primeira A Nicole Quem que é? Maria A Maria A Nicole A primeira é a Maria A segunda é a Lorena E a terceira é a Nicole A Maria A Maria Olha só É a Maria A Maria A Nicole foi muito boa também Olha só Nós avaliamos É botar Papai Noel Que estraga o negócio, né? Nós avaliamos A questão da criatividade Também da fidelidade Ao tempo Tá bom? E então Deixa eu ver Se essa pessoa Está aqui que eu vou colocar Ela em Spotlight com a gente É uma vencedora Nossa, quem será? Eu só queria dizer Que eu não tenho nada a ver com isso, tá? Porque quem decidiu Foi a equipe de artes da linguagem Eu não votei em nada, tá? Terei que deixar isso claro Exatamente Só a gente De escolher os livros Foi difícil Foi difícil, mas A vencedora do concurso Foi Lorena Santos Verlins Lorena Você está por aí? Ninguém te adivinhava Parabéns 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 Lorena Parabéns Vamos Lorena Parabéns Muito bem Eu não estou encontrando a Lorena Por aqui Para colocar ela Parabéns Agora o que todo mundo Gostaria de saber Muito bem pessoal Qual é o prêmio? Parabéns O prêmio foi falado O prêmio foi falado É o que eu já falei Não lembro Já Então esses dois Parabéns Lorena Foi lindo Eles já tinham falado Há um tempão Muito bom As três estão de parabéns Eu gostei especialmente Das rimas Da Lorena Mas também O tema Da poesia da Maria Ficou muito lindo O vocabulário Da 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 Nicole Também estava muito legal Foi ótimo Uma pena que a gente Só pode escolher uma Exatamente Ainda bem que não fui eu Que escolhi É um trabalho árduo Muito bom Agora de ilustração Da escola prima Então aqui nós temos As três finalistas Da escola prima Também na categoria De seis a oito anos Então Vamos lá Olhem bem Para essas imagens Já sei até quem foi Já sabe? Eu também Eu também Eu também Eu também Tá claro É a primeira Que ganhou A primeira A primeira A primeira Quais são os nomes Das finalistas? Eu não sei É a primeira Pessoal Olha só Imagina Daí vai ser a terceira Pessoal Vamos manter o microfone Desligado E usar só o chat Tá bom? Para conversar Combinado? Deixem desligados Os microfones Antes não consegue Falar Então olha só Tem bastante votos Então em primeiro lugar Nós temos Rafaela Posso estar Confundindo os nomes Marcela Marcela Mari Você me ajuda Com os nomes? A primeira É a Marcela Ela foi A Alice Em segundo lugar A Letícia Favira Também De sete anos Marcela Também Tem sete anos E a Larissa Também Concorrendo Desculpa A Lorena Também Concorrendo Com as ilustrações Muito bem Então essas foram As três finalistas Então antes Da gente Sabe a vencedora Vamos anunciar A premiação Que é a parte mais legal Também São dois livros Mas agora Tem uma diferença Tem um livro Como o Great Robô Natal Assim como Manual do Mundo Mas também Tem um livro Desejo Quanto Animais Com o Manual do Mundo Que é pra aprimorar Ainda mais A técnica do desenho Isso mesmo E quem será que ganhou? Vocês estavam votando Aqui né No chat Então anuncio Você é a ilustradora Vencedora Então a vencedora Nessa categoria De seis a oito anos É a Marcela Quem é a Marcela? A Marcela É a primeira Desenhou o Menino Jesus Eu sabia que ela ia ganhar Tava na cara É, tava na cara Tava na cara Também né Olha esse desenho Incrível Não, mas todas elas Desenham bem Na sequência Não significa que As das outras Ficaram feias né É Pra mim o dois Foi melhor Esse um Muito Pessoal Vamos manter o microfone Fechado E vamos expressar Nossa Me mudaram também Desculpa Vamos expressar A nossa alegria Ou não Aqui no chat E por favor Gente Olha só A gente pode colocar O número Pode colocar uma mensagem Mas ficar repetindo aqui O mesmo número A mesma coisa Acaba atrapalhando E aí as outras pessoas Não conseguem ler O que tá escrito No chat também Tá bom? Então vamos Usar aqui Da boa educação Da caridade Também aqui Na nossa comunicação Ótimo Muito bem Então Agora Um breve Intervalo Pra vermos Mais apresentações Dos cursos E daqui a pouco Nós vamos ver A premiação Da escola Secunda Com a categoria De nove A onze Muito bem Vamos seguir Vou retomar aqui Pessoal Olha Agora nós vamos ver O que o curso de ciências Preparou pra nós Tá bom? Nós vamos ver Os animais do presépio Luan Deixa eu só dar um aviso Rapidinho Claro Acabaram de colocar Lá no Instagram Da academia Os finalistas Do concurso De presépios Vocês sabem que Ao longo dessa semana A gente foi publicando E os mais votados Ao longo da semana Estão na votação De hoje Que vai rolar Durante a festa Então Podem votar lá Quem ainda não viu Quem ainda não votou Do que? O concurso de presépios Tá no Instagram Eu não passei Pra poder votar Não votar Nos stories da academia Tá bom? Poxa Mas cadê Mas cadê O De poesia No final a gente vai A gente já fez A primeira parte De poesia Seis a oito anos A gente vai fazer A próxima daqui a pouquinho Depois desse segundo Bloco de apresentações Mas eu queria avisar Que já está disponível A votação Com os finalistas Do concurso de presépio E a gente vai dizer O resultado No final Da festa Então vocês têm O tempo da festa Pra votar E pra pedir voto também Muito bem Pessoal Vamos lá Nós vamos falar agora Sobre as apresentações De ciências Junto com as apresentações De ciências Vamos ouvir alguns alunos Do curso de inglês Quem é que faz inglês? Levanta a mãozinha assim Coloca aí a mãozinha Quem faz inglês Aqui na academia Quase ninguém, né? Tem poucos alunos de inglês Nessa academia Eu vou fazer no que vem Tem poucos Eu faço com o Eduardo O melhor professor Da academia Melhor Eu sou o primeiro Aqui da torcida Do Eduardo É o Eduardo Muito bem O Levi é bom Não, o Levi é bom O Levi é bom Não é Elisa O Levi é bom Vamos lá Temos muitos alunos De inglês E quem faz ciências? Levanta a mão aí também Pra eu ver se tem muitos Alunos de ciências Eu também faço ciências Eu faço tudo Ciências Eu também faço ciências Vitor Hugo Professora Renata Knup Com Vitor Hugo Vitor Hugo Renata Knup Eu faço com Vitor Hugo Então vamos lá Vamos para o vídeo de ciências Prestem atenção Silêncio no palco Todo mundo prestando atenção Essa é uma apresentação mais curta Já pode preparar aí Que já já Sai os campeões Os vencedores Do concurso de poesias Da escola segunda Vamos lá para o vídeo de ciências Todo mundo com atenção Confirma pra mim no chat Se tá todo mundo ouvindo Cinco, seis, sete, oito Vamos lá Dunco, 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 dunco e bleu Lift your ears And blow your horns To wake up the world This sleepy morning Don't get old and gray Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your heart To wake up the world This sleepy morning Don't get old and gray Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your heart To wake up the world This sleepy morning Don't get old and gray Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world This sleepy morning Donkey, donkey Old and gray Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world To sleep More Aham, muito bem Muito bem Vamos lá Os alunos de ciências Vão fazer o seguinte agora Quem faz aula com o professor Vitor Hugo Coloca no chat Vitor Hugo É 10 Quem faz aula com a professora Renata Knup Bota lá Renata Knup É 11 Bota aí Quero ver quem é que faz aula com o Vitor Hugo Quem é que faz aula com o Renata Knup Cadê? Não tem nenhum aluno do Vitor Hugo? Renata 11 Vitor Hugo 10 E esses prof... Deixa eu fazer uma pergunta aqui Gente, olha Eu não entendo nada de inglês Infelizmente Eu tenho uma dificuldade O que que é negócio de Dunk Dunk Bárbara Eu não entendo isso Bárbara Será que tem algum aluno que pode me dizer o que é Dunk Dunk Você não consegue, Bárbara? Seu microfone tá desligado? Será que tem alguém com medo? Agora sim Agora sim Eu ia falar Sabe por que a Renata é 11? Por quê? Porque ela é 1 Ela é mais o 1 que tá na barriga dela Ah, porque ela tá grávida É isso Entendi Entendi Mas alguém pode me dizer o que é Dunk Dunk? Eu não faço a mínima ideia do que significa isso Eu acho que a Laurel sabe ali, ó Ah, Laurel fez já Tá quase gritando comigo Tudo bem Não precisa brigar comigo Me conta o que que é Dunk Dunk Por favor Dunk Dunk É... Dunk significa burro Eu? Não Ai, que susto Falei, meu Deus Eu saí do microfone dela Só pra ela ficar te xingando, pô É Fecha de novo Ela falou Dunk é burro, seu burro Eu não entendi nada do que ela disse Fiquei confuso agora Eu tava rindo da careta da Elisa Desculpa Ah, tá Ai, que susto Falei, meu Deus Que aluna é essa, gente? Aluna de quem? Me chamando de burro na frente de todo mundo Então vai Dunk é o quê? Conta pra gente, então Olha, meu nome é Laura Desculpa Eu que mudo meu nome Por querer Fanática por Tolkien Então Ah, entendi Então esse é o nome Elfico Agora tá claro Laura e El A Elisa tá comprovada Que eu passei quase o ano inteiro Fanática por Elfos Agora que deu uma acalmada Sim, o Dunk Dunk é o quê? É um burro? É um burro É um asno Um asno Mas, Bárbara, eu entendi uma coisa Todo mundo tá falando de Natal Aí vem os alunos de inglês Falar de burro O que tem a ver burro com Natal? Aí tem que perguntar Pra esse pessoal de ciências aí, né? Alguém tem alguma coisa? Alguém pode me explicar, gente? O que tem a ver burro com Natal? Alguém que é? A Elisa tá fazendo uma cara pra mim, Elisa? Por que você tá fazendo essa cara, Elisa? Alguém? O Ita vai infartar A Elisa vai cair duro É, mas eu tô acostumada Eu faço isso com ele toda hora Deixa ele cair duro Fala, Ita Me explica, então, Ita Vou deixar você falar, Ita Vamos, Cabral, Cabral Conta pra mim O que que foi? Então, professor O que o burro tem a ver com Natal É que o burro Foi quem guiou José José e Maria Até Nazaré Que foi O lugar onde Jesus nasceu É isso Que o burro tem a ver com Natal Então ele era muito inteligente Por que que chamou ele de burro, então? É, tem uma coisa aí, né? O burro caminhou Levou todo mundo até Belém O povo ainda chama ele de burro Muito bem, pessoal É o asno, gente Vamos chamar de asno, tá? Sejam educados Vocês não sabem, gente O Elvis tá aqui? Eu não sei O animal que mais faz sucesso Nas aulas de geografia É o jumento Os alunos que estiverem aqui Vão confirmar a minha Não, o que eu tô dizendo É isso? Gente, quem não teve a oportunidade De explicar Pode explicar no chat, tá? Que tem gente que ainda não ouviu Pode explicar aí no chat Por que que a gente falou do Donkey Donkey Old and Gray Open your mouth And gently Bray Eu não sei nada de inglês Mas eu ouvi tantas vezes Que eu já aprendi É porque, professor O jumento é mais ou menos Quem levou Quem levou Maria e José Até o presente Como o Rita já falou Ah, entendi Então agora eu tô começando a entender Muito bem Não precisa chamar ele de burro É, não precisa chamar ele de burro, né? É, e também levou Jesus Na terra de Jerusalém Você, Luan, é professor de inglês Eu não sou professor de inglês, gente Eu sou apresentador do evento Mr. Miyahiri é professor de inglês É meu irmão gêmeo É outro Ele vem aqui às vezes E dá aula de inglês Eu sou só apresentador Muito bem, pessoal Vamos continuar Tabita Tá aí pra anunciar Escola Secunda Concurso de Poesias Posso chamar você pro palco? Sim Muito bem O palco do Stays E os Muito bem Então agora Chegou o momento aí Da Escola Secunda Certo? Então vamos ver Quem são Que liga Meu voto é do Lorenzo, tá? Não precisa competir Meu voto é do Lorenzo Lorenzo, meu voto é seu, tá? Tem dois Lorenzos, hein? E os dois já foram meus alunos Não, mas agora Só o Formentini Livre Que é meu aluno O virtual já não é mais Então vai ficar com o Formentini Livre Meu voto Perdão, gente Muito bem Então Nós temos aqui o primeiro O Lorenzo Livre Pode ir São Nicolau Lorenzo Formentini Livre O Papai Noel da vida real Era chamado de São Nicolau Ele era turco Seus pais eram nobres Ajudava com presente Os pobres E para mostrar Sua compaixão Carregava-os em seu coração Aos necessitados Davam moedas Com ele Deus compartilhou veredas A humildade Veio a nós proclamar Mostrou a todos Que devem se amar Assim como devem Amar a Deus Pois todos nós Somos filhos de Deus Melhor de todos Nunca houve melhor Muito bom Parabéns Lorenzo Agora do Pedro Schmidt É o Natal de Pedro Schmidt Lopes Arrumam suas mais variadas árvores Penduram seus religiosos cintos Para cantar muitos belos louvores E em torno a Deus São bondiosos índios Em dezembro Famílias se preparam E lembram A bela história de amor No advento Todos sempre esperaram Um dia de grandíssimo clamor Todos reunidos Em torno da mesa A família se coloca a adorar A cada dia Com velas acesas Natal Dia para comemorar O menino Deus De muita beleza Lindo para com os homens Morar Muito bom Pedro Parabéns E agora Lorenzo Bertoni Encarnação A noite ao luar Numa bruta rude Os anjos principiam A cantar Nasceu Jesus Que devemos salvar Com abnegação E solicitude E os magos Amontados Em camelos Assim que chegam Ficam admirados E trazem consigo Ricos regalos Bem preservados Em cofres dourados No colo de Maria Respondece A figura divina Do menino Que aos seis Com seus dedinhos Que aos seis Com seus dedinhos Abençoa Nova vida No horizonte Amanhece Mas recordar Repicar Do sin Que Deus assumiu Humana pessoa Muito bem Então mandem aí No chat No anterior Só tínhamos autoras Agora só temos autores Pois é Olha a cara Olha a cara Do Lorenzo Livre No final Do poema dele Como é que você não vota nele Como é que não vota no Lorenzo Essa cara Essa cara define ele Não precisa de mais nada Já define o Lorenzo Eu acho que tem alguém Isso Pronto E aí Vamos ver a premiação Antes da gente saber Então A premiação Do vencedor É o livro Cartas do Papai Noel De J.R.R. Tolkien E o livro O Quebra-Nozes Dois Na verdade São dois autores ainda Porque tem a versão Do Alex E T.A. Hopman Então Vários autores De peso Aqui que esse elefantinho Tá carregando Pra inspirar Ainda mais O autor Vencedor O nosso melhor poeta Da escola secunda Quem será Muito bem Então Que rufem os tambores E o nosso Vencedor Da escola secunda Foi Lorenzo Vertunhol Aê Muito bem Parabéns Lorenzo Parabéns Ele tá por aí Não? Lorenzo Se eu estiver por aí Levanta a mão Pra gente Encontrar Tranquilo Vamos ver agora Ilustração Vamos lá Olha só Então nós temos Esses três finalistas Esse daqui Deu trabalho Escolher Muito trabalho Olha Eu falei assim Gente Se é difícil Eu vou ajudar Eu fui Olhei As ilustrinhas Não deixa pra lá Deixa que se resolvam aí Melhor Não entender Nós tivemos Olhamos muito Para as técnicas Que foram aplicadas No desenho Porque são desenhos Assim de Alto nível Né? Então E chegamos Aqui A nossa Conclusão Então Em primeiro lugar Na categoria De nove a onze Anos A Maria Fernanda Um desenho Do anjo Olhando o menino Jesus na manjedura Em segundo lugar Em segundo lugar Nós temos O Miguel Medina Com a ilustração dele De José e Maria Caminho de Belém E em terceiro lugar E em terceiro lugar Nós temos Amanda Murim Com o presépio E a pintura Em aquarelo E aí O que vocês acham? Mas tá Primeiro lugar Segundo lugar Você não tá dizendo Os vencedores Não Ah Três finalistas Isso Finalista Isso é um pódio Não Não é Só quem Número um Número dois E número três Aqui na ordem A B e C Pronto Isso A B e C Eu aproveito Pra dizer que a Amanda Aprendeu a desenhar Comigo na aula de inglês Assim tá Pra quem tiver alguma dúvida Fui eu que ensinei Tá Gente Pode mandar o número Uma vez só Tá bom Não é Não Olha só Pessoal Então E aí Tá Quais serão os prêmios Bárbara Olha A melhor Melhor ilustração Dessa categoria Vai ganhar também O livro Cartos do Papai Noel Do Tolkien E Vai ganhar Um livro De colorir Chamado As cores Do Natal Isso aqui é um livro De colorir Não é pra criança Piqueira não É pra Ilustradores Já mais maduros Então é bem legal Nossa Também quero Entra no concurso Muito bem Próximo ano Eu venho Podia ter uma Categoria dos professores É coisa E ilustração É verdade Eu treinei aqui em casa Algumas coisas de Natal De aquarela Mas A gente vai Pro ano que vem Eu participava Muito bem Pessoal Então Quem foi O vencedor Ou a vencedora Do concurso De ilustração Na categoria De nove a onze anos Foi A Maria Fernanda Parabéns Maria Fernanda Essa primeira ilustração Aqui Do anjo Tinha bastante técnicas De profundidade Perspectiva Então Foi nossa Escolhida Muito bem Parabéns Parabéns a todos Que concorreram Aqui nessa categoria Muito bom E agora Nós temos mais Apresentações de cursos Vocês querem mais Apresentações? Temos sim E vocês já apareceram Aí nas apresentações Dos cursos? De inglês É muita gente Quem não apareceu Em artes da linguagem Matemática Aparece em inglês Lembrete Pessoal Vão lá Vocês que estão animados Para votar Peçam aos pais De vocês Para acessar O Instagram da Academia Lá nos stories E votar No melhor presépio Cadê o Luan? Volta aí Luan Vamos voltar então Vamos seguir aqui Agora Nós vamos Seguir com os cursos De idiomas E história E geografia Ah Mas essa academia Só tem aula de inglês É verdade? É verdade? Só tem aula de inglês? Cadê os meus alunos De espanhol Gente? Sumiu todo mundo nessa hora Cadê os alunos De italiano? Cadê os alunos De alemão? Cadê os alunos De japonês? Ah Não tem ainda Os de japonês Mas já já vai ter Que eu vou começar A aula de japonês também Pessoal Seguinte Vamos para a apresentação De história e geografia E para a apresentação De idiomas Nós vamos ouvir agora Um pessoal cantando Vou dizer para vocês Viu? Se preparem Bota o lencinho aí do lado Que vocês vão chorar Mas eu queria Cadê o professor Elvis? Professor Elvis está aqui? Ah Está aqui Elvis Amsterdã Professor Elvis Conta para a gente Eu vi aqui Nas apresentações de história Conta para a gente O que é que vai acontecer Aqui tem umas crianças Aqui fazendo um negócio Com fogo Com a palha Você quer explicar Para a gente Do que se trata? Para todo mundo Estar por dentro? Ah Não consegue abrir o microfone Gente Proibiram o professor Elvis É que ele estava Fazendo bagunça Eu sei gente Que o professor Elvis Estava fazendo bagunça E desligaram o microfone dele Mas já pode abrir Abriu Obrigado Bom Eles vão fazer Uma queima da palhinha É Que é um evento Que é tradicional Do Maranhão E de algumas regiões De Portugal Em que Eles vão homenagear O Menino Jesus Numa despedida Do Menino Jesus Numa despedida Do Presépio Eles vão Fazer uma celebração Cantar algumas músicas Para o Menino Jesus E por vezes Eles cantam em latim também São Às vezes Pessoas analfabetas Que cantam em latim Ou semi-analfabetas Ou pessoas também Escolarizadas E cada um Pega uma palhinha Coloca numa fogueira E faz um pedido Então é uma cerimônia Que pode ser Feita em casa Na igreja E no final Geralmente Se come bolo Marcos Você ouviu aí Marcos Vai ter que trazer Um bolo aqui Para mim Porque senão Não vai dar certo O meu pedido Por favor Traz para mim também Eu quero um refil De coca-cola Tá Bolo aqui para mim Para a Bárbara E coca-cola Porque senão Não vai dar certo O professor Elvio sugeriu Vamos lá Pessoa Para a apresentação De história e idiomas Vocês vão gostar Vamos lá Prestem bastante atenção Vai ser bastante legal Vocês vão ver Vários colegas de vocês Essa cena é a mais legal De todas Que a Laura Começa cantando Noche de paz Enquanto Vem um menino Quase toca fogo Na casa dele Fiquem olhando Bárbara Você sabe que eu chamo Esse vídeo aqui De Titanic É muito legal Porque de um lado É um fogo Do outro lado As crianças tocando Seu violino Tranquilo Vocês vão ver A coisa mais linda Aproveitem Aproveitem Peguem sua pipoca E aproveitem Noche Noche de paz Noche de amor Todos duermen De heredor Solo vejam La oscuridad Los pastores Que en campo Estão E a estrela de paz E a estrela de paz S'accendano E brillano Que alberi Di Natale S'accendano E radunano Grandi piccini Intorno I rame E se transformano Con bacche rossi Filidori E esplendano E esplendano E flavillano E alberi Di Natale Fai canti Delia Cangeli E tona E bambinello E posa Nel presepio E os cadalazinelo I rame I rame Verdi Toccano La capanina Di cadono E albero Illumina La cura Del Signore Si Nanzano E suonano I canti Di Natale Ricordano I uomini Dulce Sapace Amore La loro Dulce Musica Giungi Fra Popoli Ripende Cro I uomini Dulce Sapace Amore O Zane Bau O Zane Bau Vigru Ntuntai Nem Bletta 자 Btw NT E Bum 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 Buh B E eu tis que chsços, kinda de peтор, peor eim, 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 eim. Vou lá o teu pânico, eim, 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 eim. Há-nê-háldan, já-nê-hálda, sim, glória-lé-te o meu bão-ezim, Peace on earth and mercy are mild, God and sinners reconciled. Joyful woe in nations' worlds, join the time of the skies. With the angelic host of land, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the new born King. Hark the herald angels sing, glory to the new born King. Peace on earth and mercy are mild, God and sinners reconciled. Joyful woe in nations' worlds, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the new born King. Adeus meu menino, adeus vivo for. Adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano se vivo for. Adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano se nas vivo for. Adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano se nas vivo for. Adeus meu menino, adeus meu amor. Adeus meu menino, adeus meu amor, é só para o ano se nas vivo for. Adeus meu menino, adeus meu menino, adeus meu menino, adeus meu amor, é só para o ano se nas vivo for. Adeus meu menino, adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano se nas vivo for. Adeus meu menino, adeus meu amor, adeus meu menino, adeus meu amor, adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano, se nós vivo forte. Adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano, se nós vivo forte. Adeus meu menino, adeus meu amor, até para o ano, se nós vivo forte. Adeus, meu menino, adeus, meu amor, até para o ano, se nós devolvamos. Adeus, meu menino, adeus, meu amor, até para o ano, se nós devolvamos. Adeus, meu amor, até para o ano, se nós devolvamos. I give him a lamb With I, you're a wise man I, you do my part What can I give him? I give him my heart For unto us a child is born Unto us a son is given And the government shall be upon his shoulder And his name shall be called Wonderful, counselor, the mic The everlasting father, the prince of peace Ok, muito bem Vários idiomas, pessoal cantando, queimando palhinha Olha, coisa linda, coisa linda Queimando casinha também Queimando casinha, ninguém tá com fogo na casa de ninguém não, né pessoal? Deu tudo certo, né? Depois a gente vai fazer um compilado Com as vídeo cacetadas Tem vídeo do professor Rafael falando assim Apaga, apaga, apaga Muito bom, morrendo de medo da cara de alguém tá caindo Pegar fogo Foi ótimo, foi ótimo, pessoal Muito bom, muito bom, muito bom Teve gente com medo do fogo Os memes do ano estão nesse vídeo Esse vídeo aqui é ótimo Mais conhecido como Titanic Mas vamos lá Vamos seguir Foi ótimo Todo mundo Um monte de gente apareceu, né? Vocês apareceram Tem alguém que ainda não apareceu nos vídeos, gente? Ah, apareceu agora Levantou a mão Já vimos Tá ótimo Já conseguimos ver Pronto Já realizou o sonho, tá? De sucesso De fama Já vimos todo mundo agora Muito bem Essa Laurel Feijó Ela vai, ela vai, vai Vai, tá, gente Alguém ajuda essa menina Que ela não para de sacudir ali Vamos seguir agora Para as premiações Para o concurso Cadê a professora Tabitha? Vamos achar a professora Tabitha Gente, alguém amarra essa menina Laura Feijó, gente Ela não tá bem Vamos lá Professora Tabitha Menezes O palco é seu The stage is yours again Vamos lá Poesias finalistas Ah, meu voto é da Laura Dias Tá? Já vou deixar claro Eu sou assim Eu voto nos meus alunos Muito bom Então aqui nós temos As finalistas De poesias Na categoria de 12 anos ou mais Tá bom? Então Poesias muito boas Né? Com Um vocabulário muito rico, né? Com uma metodificação Foi Vocês vão se surpreender São poesias muito lindas Né? Então aqui nós vamos assistir Primeiro o vídeo da Laura Dias Oh, doce humildade de Laura Dias Mestre, dizei-me Por que me quisestes? Grande alegria Mora humilhação Senhor, respondei Por que vos pusestes? Então, humana, minha condição E eu dizia, então Já é suficiente E ele respondia Darei-me mais Farei-me pequeno Pobre inocente Pobre inocente Nascerei humilde Em meio aos corrais Oh, doce humildade Maior amor Não tinha Vossa alegria Reluz Em sofrer por nós E querer a dor Mirando o simples Menino Jesus Chorava ao vê-lo Sofrer com vigor Pois desde criança Levava a cruz Muito bem Parabéns, Laura Muito bom A segunda O segundo vídeo Que nós vamos assistir É de pretação Não é só coisa Pois é Porque é pacote completo Então agora nós vamos ver A Ana Luísa Não, Luísa O pinheirinho De Ana Luísa Pilote Ó, o mais esperado Mês chegou Seus peixinhos Preparam com alegria Por toda parte A sorte já rondou Satisfação só há Como em toda a via Propriedade do pinho Agora temos Além de enfeitar Podemos começar Robusto, verde e belo Sempre o vemos Mira o seu vigor Parta meditar Ser igual ao pinheiro Que possamos Pois o vigor não perde Como a aurora E com graças Torturas do Natura Enfeitado Nos dá esperança Agora Pois breve a vida Mas com o menino Existe a felicidade No eterno Olha só Muito bom Parabéns A Ana Luísa Tem uma profundidade Teológica Não é só A metrificação Pois é Desde a escola Prima Sim Eles colocaram Muito contexto Foi muito bom As poesias Muito bem E agora Nós vamos assistir Ao vídeo Da recitação Da Elisa Nasceu um passarinho Sem ninho Na noite de Natal Reunindo seus netinhos A vovó com atenção total Contava um conto oriental Em que nascia um menininho Há muitos anos atrás Para salvar do mau caminho Todos aqueles idólatras Que tantos pecados cometiam E antes de pecar Não refletiam Netinhos Lindos netinhos Sejais fiéis Ao Deus de amor Que vos deu seus coraçõezinhos Para serem santos rapazinhos Seguindo com o mesmo ardor De todos seus santos amigos Que estão no céu Com nosso Senhor Graças àqueles tempos Em que nasceu Jesus Menino Nosso Salvador Pequenino Mas querida Adorada vovó Não quero saber Sobre a glória Quero saber Da história Que aconteceu lá Para o Oriente Pois então Me deixe ciente Não me faça De bica vovó Pois então Comecemos a história Do Natal A qual não se passa Em nenhuma capital O lugar da nossa história É Belém na Judéia A qual se encontrava Perto da Galileia Hoje elas não são Mais assim conhecidas Ambas fazem parte Da Arábia Saudita A Virgem Maria Conhecemos muito bem Sabemos Pois Que não era de Belém Era ela Pois A Virgem de Nazaré A qual se casou Com São José Bem perto do momento Da vinda de Deus José teve de ir Para o lugar Que fora dos seus São José Era vindo de Belém Era ele Um cidadão do bem Quando o imperador César Augusto Decretou a ordem Do recensamento Foram-se para Belém A muito custo Maria e José Depois do casamento A distância Entre as duas cidades Era longa A estrada Era dura e penosa E então A viagem Ainda mais se prolonga Pois grávida Estava Nossa Senhora Chega a Sagrada Família A Belém E cheia Lotada Estava a cidade E mesmo José A conhecendo bem Nasceu Jesus Na maior humildade Uns dizem que Sem dignidade Pois num estábulo Jesus nasceu Mas a respeito De sua divindade Bem, sim Do céu ele desceu Foi assim que aconteceu Numa pobre estrebaria Foi assim que Jesus Nasceu Numa pobre estrebaria Mas vovó Você acha decente Que o rei dos reis Nasce em pobreza Sendo que nós Mortais simplesmente Temos casa E muito mais riqueza Jesus nasceu Humildemente Para mostrar a nós Que a riqueza Não está na terra Somente Pois na terra Está a pobreza Aprende essa lição Meu filho Pois ela te valerá Toda a vida Mas vale um passarinho Sem ninho Que um ninho Sem passarinho Assim o adorado menino Adormeceu no colo Da avó E sonhava com um bichinho Um celeste Passarinho sem ninho Olha, muito bom Parece até aqueles livros Da Condessa de Segura A vovó Contando para os netinhos É Verdade Todo o contexto histórico Muito legal Parabéns, Elisa Olha só A nossa premiação Para a melhor poesia Na categoria 12 anos Ou mais São dois livros O clássico já Que é o O ponto de Natal Uma cantiga de Natal Nessa tradução Do Charles Dickens E também O Quebra-Nozes Quem que vai levar Esses livros Para casa, tá? E aí, pessoal? Estão votando aqui No chat É bem difícil, né? De escolher Nós também tivemos Dificuldades Em escolher Eu não tenho dificuldade Não, mas olha só Sinceramente Deixa eu contar uma coisa Para vocês Tem muitas outras Poesias Limpíssimas Que não entraram também Que só dava Para ter três finalistas, né? Então Vocês imaginem E ficou tão legal Que a equipe de artes Da linguagem Resolveu montar Um livro Reunindo Todas as poesias Que foram feitas Agora nesse último mês Em preparação Para a Mostra Cultural Então vocês aguardem Que a gente vai enviar O professor Ulisses Editou o livro Está muito chique Está até Dados lá De catalogação A gente está indo Para a Biblioteca Nacional Praticamente Muito bom Mas e aí? Quem que é A autora vencedora? Conta para a gente Vamos lá Fala ou não? Então Em primeiro lugar, né? Bom Em primeiro lugar A única Vencedora Foi Laura Dia Parabéns, Laura Muito bom Muito profundo, né? Todas São todas lindas, meninas Todas com Toque teológico, né? E agora Vamos para a premiação Os finalistas Vamos chamando Ao palco da Academia DD Quem são? Fala aí, tá? Muito bem Aqui nós temos Os finalistas Do concurso De ilustração Na categoria Doze anos Ou mais Bem, então Nós temos Aqui seguindo Desculpa Seguindo a ordem De quem Das ilustrações Eu só Esqueci o nome Do primeiro Mari, me ajuda Pode chamar de JP O JP É o famoso Proprietário De um porquinho Da Índia e Malaya Pelo menos É o que diz Lá no grupo Exploradores da Natureza Entre outros animais Então esse É o JP Com o seu desenho Com o seu desenho Com o toque Oriental Depois nós temos O Ethan Aqui no meio Com o desenho De Jesus Muito bom E a Maria E a Maria Eduarda Com o desenho Do presépio Da Sagrada Família Em aquarela E aí Deixa eu ver os votos Aqui Vamos ver se vocês E rufem Os tambores Todos os alunos De espanhol Votaram no Ethan Já para deixar registrado O Ethan É o nosso representante Ethan Ramos Cabral Cabral E ele vai ganhar Então qual é a premiação Bárbara? Ó A premiação Da categoria Doze anos ou mais Para melhor ilustração É o livro Quebra-nozes Acompanhado De as cores Do Natal Que é esse livro Para colorir Bem detalhado Enfim Com várias ilustrações Bem ricas Aqui Bem bacana Muito bem Então vamos lá Quem foi Ganhador Ganhadora Dessa categoria Foi Maria Eduarda Amorim Aham Muito bem Parabéns Você pediu patinação Muito bom Pessoal As ilustrações Estavam lindas Parabéns Pelo empenho De todos Estou gostando De ver o futuro Da academia Ali na sala De reunião Ali O nosso CEO Bernardinho Colocar eles aqui Estou dizendo ali Onde está o Marcos Está vendo? Bota o Marcos Onde está o Marcos A Cecília Olha quem está Sentada na cadeira A Cecília O Bernardo Está ali vivendo Coca-Cola É verdade Quem assumiu Foi a Cecília A empresa da família Tem que tirar Tira um multi Pronto Isso, Bernardo Sacar a Coca-Cola Aí Para com isso Para fazer bagunça Ah, é o marido Da bagunça Ordem na escola Isso aí É o meu marido Cecília Vamos decidir aqui Cecília Se a gente vai ter aula No ano que vem Cecília Bate na mesa E bota a ordem Nessa bagunça De vez em quando A Lauriel Me manda uma mensagem Lá no school Falando Seu diretor Resolvi uma briga Aqui comigo No grupo do blog Tá vendo aí, Bárbara? Quer fazer uma propaganda Aproveitando a audiência? Do quê? Ah, não sei Ó, votem lá No concurso de presépio Aí, gente Está acabando o tempo Está lá no Estragando a academia Muito bem Continue aí, pessoal Tá, Bita Posso Posso sumir aqui Falando E batendo na mesa A Martinha Está batendo na mesa Ali também É, deixa a Martinha Que a Martinha Tem a parte dela Nas ações da empresa Olha lá Gente, você já viu O look da Mari Braga? Mari Braga Vem aqui ao palco Por favor Para a gente ver O seu look Vem cá, Mari Mari Quem estava perguntando aqui Cadê a Mari Braga? Cadê a Mari Braga? Pega agora Com seu look Penteado A Mari Braga Vem com o cabelo Penteado Olha aí Que pena Porque não tem mais nada Vamos lá, pessoal Vou assumir aqui então Para mostrar para vocês Tenho aqui umas apresentações De inglês Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu tirar os spotlights Aqui da CEO Cecília Vou mostrar aqui para vocês Então agora Apresentações de inglês Tem mais um monte Tem gente que ainda não apareceu Vocês estão sentindo falta De alguém? Eu estou sentindo falta do Bernardo Não apareceu Ele no inglês Bernardo Vem aqui dar um abraço Na sua mãe Ela está sentindo falta de você Bernardo Não, deixa ele lá Deixa ele lá Ah, então está bom Pessoal Vamos lá Vamos para algumas apresentações Aqui de inglês Tem várias Está bonito o negócio aqui Vamos assistir Vamos lá Vamos lá Que negócio começou aqui Espera aí Vamos ver Gente No final desse vídeo Eu quero que todo mundo Esteja apto a recitar Donkey, Donkey, Old and Grey Porque a gente vai ouvir umas 28 vezes aqui Então vocês precisam no final disso aqui Já estarem preparados Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world The sleeping one Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world Sleepy one Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world The sleeping one Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn To wake up the world Sleepy one Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn Donkey, 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 Old and Grey Open your mouth And gently breathe Lift your ears And blow your horn The wake-up's world And sleeping one Donkey, Donkey, Old and Grey Open your mouth And gently breathe Amen Ok,Life And retra000 And gently breathe Lift your ears And gently breathe And gently breathe To wake up the germs And gently breathe Sleep in Mourn. Dunkey, dunkey, old and grey. Open your mouth and gently breathe. Cure your ears and blow your heart. To wake up the world, this is Sleep in Mourn. Doki, doki, old and grey. Open your mouth and gently breathe. Lift your ears and blow your heart. To wake up the world, this is Sleep in Mourn. Muito bem. Tenho certeza que eu vou acordar hoje às duas da manhã ouvindo Dunkey, dunkey, old and grey. Open your mouth and gently breathe. Certeza que não sai nunca mais da minha cabeça. Quem não memorizou, memoriza agora. Já foi. Se tiver algum aluno com dúvida, resolvemos. Vamos lá. Já apareceram, gente? Tem alguém que ainda não apareceu? Elisa. Gente, eu vou dar até aqui, ó. Peraí, gente. Spotlight da Elisa. Pronto. Apareceu, Elisa. Já tá resolvido o seu problema. Vamos lá. Próximo vídeo. Vai falar do... Gingerbread house. Gingerbread house. Eu não faço ideia do que significa isso. Vamos ver aqui se dá pra entender nesse negócio aqui. Vamos lá. Ó, mais vídeo aqui pra vocês, hein? My gingerbread house. I made a house of gingerbread. It was so super high sweet. It took me all day long to make. But to last in just a week. On Monday, I ate the skin. On Tuesday, I ate the girl. On Wednesday, I ate the windows. On Thursday, I ate the floor. On Friday, I ate all four walls. On Saturday, I ate the lawn. On Sunday, I lit up all the crumbs. My gingerbread house is gone. Entendi nada. Negócio de gingerbread house. Alguém? Tem alguém aí que fala inglês, gente? Alguém nessa academia fala inglês? O que é gingerbread house? Fala. Alguém consegue abrir o microfone? Também não pode, né? Explica no chat, então, pra mim, gente. O que é isso? Luan, tu és professor de... Não, gente. Luan não é professor de inglês. Mr. Nihira, que é professor de inglês. Luan é apresentador. Casa de gengibre. Nunca vi. Minha casa é de cimento mesmo. Casa de pão de gengibre. O negócio tá ficando diferente aqui. Luan, hoje eu fiz uma casa de gingerbread. Sério? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos pra outro aqui, ó. Tem outro aqui do curso de inglês. Casa de biscoito de gengibre. Hum, sei não, viu? Vamos lá. Vamos pra outra aqui, ó. Tem aqui agora... The 24th of December. O que será que é isso, gente? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Mais uma apresentação de inglês. É a última, hein? Então, guardem aí suas palmas mais fortes, que é pra soltar no final dessa daqui, hein? The clock ticks slowly, slowly in the hall. And slower and more slow, the long hours crawl. It seems as though today will never pass away. The clock ticks slowly, slowly in the hall. The clock ticks slowly. Slowly in the hall. And slower and more slow, the long hours crawl. It seems as though today will never pass away. It seems as though today will never pass away. The clock ticks slowly, slowly in the hall. The clock ticks slowly, slowly in the hall. And slower and more slow, the long hours crawl. It seems as though today will never pass away. The clock ticks slowly, slowly in the hall. The clock ticks slowly, slowly in the hall. And slower and more slower, the long hours crawl. It seems as though today would never pass away. The clock ticks slowly, slowly in the hall. And slower and more slow, the long hours crawl. It seems as though today will never pass away. The clock ticks slowly, slowly in the hall. Aham, muito bem Gostei muito Acho que esse eu entendi, Bárbara Fala que a hora passa rápido Slow não é rápido, Bárbara? Slow é rápido? Ah, agora sim Eu queria entender porque Teve até uma participação especial Do Relógio da Velha Fera, vocês viram? Ele foi convidado Teve não, tem de tudo aqui O negócio é muito charmoso Estão dizendo aqui que é lento o slow Eu sou lento? Não Ah, não estou entendendo mais nada Quem é lento? Eu gostei, tem um aluno aqui que eu não gostei muito dele Bárbara, pode criticar, melhor não, né? Olha É que teve um aluno aqui, aluno Não gostei do inglês dele, achei o inglês meio feio Aluno Kaique Esse aluno Kaique falando inglês eu achei meio estranho Acho que está fraco Esse aluno tem que estudar mais, eu acho Esse aluno Kaique Não gostei muito dele, não, estou brincando Ele tinha que ter cantado em francês Ele canta, não, ele é o meu colega de sala na aula de francês Muito bom, muito bom, muito bom Olha aí, te amo, Mr. Kaique, anota, NPS Muito bem, pessoal Essas foram as apresentações do curso de inglês Muito bem, os alunos de inglês Todo mundo aí, ó, lindos, maravilhosos Maravilhosos, recitaram o poema, cantaram Foi tudo muito legal Ó, eu... Todo mundo já votou no concurso de preserf? Últimos minutos É, fecha a votação aí, Bárbara Tá bem acirrada, né? Essa votação Eu votei agora Olha Eu vou pedir pra minha equipe de suporte Trazer aqui o telefone Pra eu descobrir quem ganhou a votação O resultado Cadê o resultado? O resultado Tá chegando pra gente aqui Agora tá em empate até agora Acho que é um empate técnico Pode deixar que eu desempato Eu desempato Mostra pra mim que eu desempato Manda pra mim aqui que eu desempato Muito bom Ah, tô animada O presépio também tem premiação, Bárbara? Tem Tem sim Tem? Quem tiver o presépio mais bonito Vai ganhar um presépio? É isso, Bárbara? Não Não faz nem sentido, né? Mas quase isso O presépio vencedor Vai levar pra casa Um quebra-cabeça de Parece que são mil peças Olha aí E retrata justamente a cena do presépio Pra fazer em família Uma ideia até que eu dou É separar um pouquinho De cada uma dessas mil peças Ao longo de cada dia de dezembro E meio que fazer um calendário do advento Quebra-cabeça Ele também vai levar pra casa O livro de Natal Que também é o ponto de Natal Do Charles Dickens Só que com tradução E adaptação De Cecília Meireles Uau Nossa, muito bom, hein? Muito lindo, né? Essa imagem também Do Pins, a pintura do quebra-cabeça Mil peças Olha aí Bárbara, mas disse que quem ganhar Tem que Não é só ganhar, né? Tem que montar o quebra-cabeça E depois mandar a foto dele montado Não é isso? É A gente vai chegar A gente vai chegar aqui Com alguns votos Olha só Chegou o resultado? Tá disso Tá empatado Olha só Entrem e votem aí Pra poder desempatar, gente Tem três Tá tudo muito, muito igual Tô pegando meu celular aqui Agora eu vou fazer um voto Pera aí Depois Dei o feedback também Pra gente saber Porque foi a primeira vez Que a gente fez essa edição Do concurso do Presep Com votação Pelas redes sociais Então A gente foi fazendo Ao longo da semana Colocando alguns Presep E reunimos os mais votados Na votação de hoje Elisa quer fazer uma pergunta? Pode falar Bárbara Bárbara Vocês conseguem apresentar As fotos dos Presep Que estão concorrendo? Porque eu tô sem Instagram E eu queria votar também Só que não vai dar Pelo Instagram Deixa eu ver aqui Se eu consigo compartilhar A minha tela Pera aí Teve um aluno meu Que pediu pra eu votar Eu não lembro qual é Aluno meu Me manda mensagem aí Pra dizer qual é Pra eu votar aqui Deixa eu tentar compartilhar Aqui a tela com vocês Vota no 3 Luan Caíque 10 reais Cadê? Tô vendendo meu voto Hein, gente 10 reais Dia da grande final Do concurso de Presépios Então tivemos esse daqui Mari Max Eu só não tenho os nomes aqui Das famílias que fizeram Os Presépios Se você puder nos ajudar Nessa parte Esse aqui é o número 2 A Juliana tem que trazer O telefone dela aqui Coitada E eu tô tentando ver Se aqui agora bloqueou E eu não sei aceitam Juliana, por favor, volte A gente não sei Qual que é pra eu votar Eu acho que é esse aqui Mas estão todos muito bonitos Né, Bárbara? Não, não sei E aí, eu acho Quatro São quatro São quatro Os outros dos outros dias Também estavam muito legais, gente A gente reuniu aqui Os quatro mais votados Entendeu? Considerando Dessa semana Chegou a minha espanhola Pra me salvar aqui Ó, no meu aqui Tá dando desempate, hein? No meu tem campeão Deu? Cadê? Tem que ver agora Antes que dê errado Não, tá desempatado O meu tá desempatado Segue meu print aqui, ó Tá aqui, ó Gente Quê? O que o Marcos falou? Eu voto no dois Ponto Desempatou Ó, aqui pra mim O um tá com trinta Dois votos Dois tá com trinta Votos Três tá com trinta Dois votos E o quatro Tá com trinta Votos também O Ulisses vai votar Agora Vai desempatar Tô Deixa eu ver aqui Ah, é pior que empatou mesmo Alguém votou Na mesma hora que eu O Ulisses tá votando No segundo presente Ó, eu vou ficar atualizando Aqui até desempatar O Tarcísio vai votar No primeiro Aí vai desempatar É agora Agora, hein? Aí o Tarcísio Vota no primeiro E o Rodolfo Vota no terceiro Aí desempata Desempatou Desempatou Trava, Bárbara Desempatou Trava Quem desempatou Ganhou Quanta emoção Aquela ansiedade Um, dois, três e... Olha só Aqui Gente, para de colocar aqui no chat Por favor Que eu tô ficando agoniada Calma aí Deixa eu ver Olha só Segundo a apuração Mais recente Eu gostaria de informá-los Que com 33 votos Que aliás é um número significativo 33 Que é a idade Não, assim 33 votos Eu anuncio O vencedor Peraí Peraí Bota no spotlight Que eu vou ficar famosa Que é o presépio Tá embaçado Não vou ver não É o número dois? De número três Ah, o três Olha só Número três Muito bom Que é o da família? Dias Dias Botei certo Lourita Mas Porém Contudo Todavia Eu tenho uma outra coisa Pra revelar Ih, entraram com recursos Não Ao longo dessa semana Quer dizer, dessa semana não Os últimos dias Algumas pessoas Entraram em contato comigo Parece que as regras não estavam muito claras. Ah, não começa com isso. Calma. Algumas pessoas entenderam que o presépio precisava ser artesanal. Ou seja, precisava ser totalmente feito pelas crianças. Então, a gente teve vários candidatos que fizeram cada presépio lindo com biscuit, presépios feitos de biscoito e que deram bastante trabalho. Então, como essa comunicação não ficou tão clara, nós gostaríamos também de oferecer o prêmio para o presépio artesanal mais votado, que é o presépio de número 4. Que é o presépio de Tomás Rodrigues Vasconcelos, que chegou a final vencendo vários presépios que não eram artesanais. Mas só para explicar um pouco mais a ideia, gente, do presépio, é que essa tradição tão linda, né, de colocar o presépio nas nossas casas precisa ser mantida. E tem que ser algo que não seja assim, simplesmente tirar os bonequinhos da caixa e colocar ali. Não. A gente tem que caprichar. Então, mesmo com um presépio comprado, né, um presépio que você não tenha confeccionado, a gente precisa fazer um cenário bonito, né, colocar uma gruta, como algumas pessoas fizeram. Teve um que eu vi também ao longo da semana que a família criou praticamente uma vila inteira com várias casinhas. Enfim, então, mesmo que, e eu vi também algumas pessoas comentando aqui que, ah, o presépio tem que vencer é o artesanal, é o que a criança fez. Claro que tem todo o mérito de fazer, mas tem cenários que estavam riquíssimos. As pessoas montaram praticamente uma cidade, uma gruta, tinha jogo de iluminação, tinha muita coisa legal. E, então, para sermos justos, então, e, enfim, né, apresentar essa, enfim, né, e prestigiar tanto quem fez, né, de modo artesanal, quanto quem não fez, a gente vai, então, premiar estes dois presépios, tá bom? Então, é, espero que vocês tenham gostado, aí, do concurso, e que os presépios venham cada vez mais bonitos, porque mais do que ganhar um concurso ou uma premiação, é essa memória que fica, né, na nossa infância, com as nossas famílias, né, quando essas crianças forem grandes ou forem velhinhos, até, eles vão lembrar de, de pegar ali as pedrinhas pra montar o cenário, de pegar as plantinhas ou criar uma gruta com aquele papel que parece pedra, enfim, e, pra que a família esteja, né, aos pés de Deus menino na manjedoura. Então, com isso, quero aproveitar também pra desejar um feliz santo natal. Rapidinho, Bárbara, Bárbara, desculpa. Não, calma, tô acabando, não vou deixar você falar. Mas pode falar. Não, é que eu recebi um negócio aqui no ponto, parece que vai ter um último concurso, só um minutinho, pra você tentar falar. Crianças, me ajudem, quem é o melhor professor do ano? Vocês podem colocar no chat, por favor? O melhor professor do ano, por favor. Enquanto isso, eu vou colocando algum, o pessoal aqui de Curitiba vai pro spotlight. Coloquem aí, quem é o professor do ano, não, professor do ano, não, não era isso? Peraí, gente, tô falando aqui. Marcos, você tá aí? Só dá o Vítor e Rafael, Vítor e Rafael. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, não escuta, não escuta. Ulisses, Luan, Elvis não morreu, Eduardo Levy. É uma professora de mercado de ações, Marcos. Disposta. Marcos. Ó, falaram que eu sou boa também, disseram o Lores aqui, tá? Qual câmera tá o Marcos, gente? O Marcos tá na câmera quase, ou não? Marcos Gomes, Marcos Gomes. Marcos Gomes, eu não conheço Marcos Gomes, conheço a academia, Dedê, cadê? Ah, Marcos Gomes. Mas tá sem imagem, Marcos Gomes? Não, tô com imagem, Marcos Gomes conhece no final, e com o O também, e com o N e com o Pé. Não sei escrever Marcos, gente. Alguma criança sabe escrever Marcos pra me ajudar? Achei. Parece que o Vitor Hugo tá ganhando ali, Ulisses, Eduardo Levy. Eu fico até tonta de ficar olhando pra assistir. Ah, achei, achei. Pronto, pronto. Então, ah, eu confundi a informação, não é concurso de melhor professor, gente. É, como é? Concurso, repete, não, só, hã? Ah, concurso. Conte, vozes da minha cabeça. Concurso, con, não, hã? Ah, concurso, quem foi que começou melhor essa empresa e sem ele seria impossível tudo isso acontecer? Quem é que ganha? Quem são os candidatos, hein, gente? Eu não sei quem tá disputando. Eu não sei quem tá disputando. Pessoal, muito bem, vamos acabando aqui. Chega. Não, não, peraí, Marcos, desculpa, o host sou eu, dá licença. Quem é que tá ganhando aqui? É, quem é que começou essa empresa? Como é que é? Não, hã? Como é que é, gente? Peraí, tá chegando alguma coisa. Que eu peguei, que eu peguei. Pessoal, foi um prazer. Tem um prazer que não seria possível essa empresa? Não, sem quem? Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer da Rádio. Foi um prazer da Rádio. Foi um prazer da Rádio. Sem a Lorena. Foi um prazer da Rádio. Foi um prazer da Rádio. Foi um prazer. E o presente da Bárbara é grande. Cadê? Ali. O meu é o Rádio e o seu, hein, Marcos? Abre aí, gente. Abre aí que a gente quer ver o presente de vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Olha, gente. Presente natal ali. O que você ganhou aí, Marcos? É só, Marcos. Uma caneta chique. Você assinar muito pouco. Olha só. Marcos, Biana, C e O. Que isso? Tá escrito isso aí? O que é isso? O que é isso? Gente, arrasou, olha só. Calma, calma. Deixa eu ver. Bernardo, o que você tá fazendo aí, Bernardo? Gente, me falaram que o da Bárbara também é uma caneta, hein? O da Bárbara também é uma caneta. Ó, o que que vocês acham que é o meu presente? Queria colocar um cheque. Abre logo isso aí. Papai deve ter contado pra mamãe. Eu sou muito legal. Pra alguém. O meu não é o meu, que a mamãe gosta de... Já sei. É um tripé. É um tripé. É um tripé. É um tripé de gravação. Pra lá fazer os vídeos pro Instagram. O Culelê. Culelê é presente de Natal de quem? Nada a ver o Culelê. Tem, olha só. Gente... Vocês sabem que eu... Eu, quando fui lá pra Brasília, eu sempre quis aprender a tocar um instrumento, tá? E aí eu tava vendo... Eu... A Maria Luísa. A Maria Floresta, ela dupla. Vocês viram mais cedo? Tocando o Culelê. Ela disse que era fácil. Eu falei, ah, então de repente eu aprendo, né? Eu estou dizendo pra muitas pessoas que eu queria aprender a tocar o Culelê. Ih! Mas acho que se adiantaram. Olha aí, olha aí. Gente, eu acho o seguinte, viu? Esse presente só vai valer pra que no primeiro sarau de 2024 a Bárbara se apresentar. Posso ficar com os cachos? Pode. Quem quer ver a Bárbara se apresentar no sarau que eu procurei no dela, diga aí no chat. Gente, vai até com a capa. Olha que chique. Segura aqui. Luan, por que você não tá no esporto lá? Eu? É porque eu não construí essa empresa. Eu tenho que aprender a abrir. Acho que é a primeira aula 1, não é isso? Mãe, mãe, eu posso tocar aqui o Culelê novo? Olha só. Não é Culelê, é o Culelê. Posso ter um pouquinho? Pode, pode. Posso tocar? Mãe, mãe, eu posso tocar o Culelê? Vai lá pra você aparecer naquela câmera dali, ó. Teremos a Bárbara. Olha só. Muito obrigado. Queria agradecer a participação de todos, Luan. Posso? Pode, claro. Olha aí. Muito obrigado. Olha só. O que eu mais fico feliz é poder olhar as crianças aqui. Eu gosto bastante. Vai ser um pouquinho melhor de vocês. Tem umas meninas aqui com a mão a perguntar. E é bonito, Mãe. Tu quer falar alguma coisa? Legal, né? É exatamente o que eu queria. Muito bom, né, Bárbara? Obrigada. Você sabe que eu tava procurando no Mercado Livre? E eu queria exatamente dessa marca e um concert. Que é esse aqui. E ainda vem com a capa. Ó, a minha caneta tem marca de Viena. Olha, na caneta dele tá escrito Marcos Viena CEO. CEO? Olha aí. Um dia eu vou ter uma caneta escrita Luan Ratsun. Gente, eu também ganho. Ó, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Ah, Bárbara. Isso a gente que dá vida, né? O Ethan sempre quer falar, mas ele já fala bastante. Então. Olha, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Também. De modo especial também. Os professores, a nossa equipe, as famílias. que confiam no nosso trabalho. Oi? A Secretaria Acadêmica. É verdade. Aparece aí, pessoal. Cadê? Aparece aí, Secretaria Acadêmica, pro pessoal te conhecer e as mães reclamarem. Isso. Quando vocês acharem, assim, ah, tem uma demoração. Ah, bota a Spotlight, Gabrieli e Amanda Pai. Tá, deixa eu botar aqui também. Peraí. Gabrieli. Ah, bota todos os professores também. Cadê a Gabrieli? Vocês ficam brincando. Cadê a Closta? Cadê a Closta? E a Lorena? Essa de vestido vermelho a gente chama de Secretaria. Aí essa outra é Acadêmica. Cadê a Lorena? Olha a Closta aqui, pessoal. Olha a dupla ali, ó, Secretaria e Acadêmica, as duas. Se quiser encher a paciência, não me liguem. Mandem mensagem pra elas. Pode. E olha só, o pessoal fica falando que não demora. Agora bota os professores aqui, Luan. Mas elas são bravas guerreiras, porque nessa época do ano, o volume de mensagens que a gente recebe é muito grande, né? Então, só 300 mães que elas estão atendendo nesse momento. Só isso, literalmente, 300 mães. Só isso. E elas são duras na queda. Muito bom, pessoal. Sensacional, hein? Cadê os outros professores? Vou adicionando aqui. Graças a Deus, são muitos. Olha eles ali. Muito bom. Olha o Levi ali, sempre muito animado. Olha só. Onde? Não sei. Como é isso, pessoal? Professor Kaique, rei da NPS. Fiquem com Deus. Foi um ótimo evento. Foi bem demorado, mas eu acho que foi bacana. Eu gostei de ver, por momentos breves, cada criança ali. Foi bacana. E é isso, né, Bárbara? Podemos se encerrar e voltamos ano que vem? Ou não? Bárbara, fala alguma coisa. O que está tudo, pessoal? That's all folks? Então, that's all folks, pessoal. Luan, aparece aí para dar um tchau. Tá, vou aparecer. Pera aí, que eu também sou professor. Às vezes eu esqueço. Essa garotada aí que quer falar, deixa eles falarem só no hino. Tchau, 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 tchau. Tchau, Maria Antônia. Tchau, Bernardinho. Cadê as crianças? Desliga não, desliga não. Deixa eu ver as crianças. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, Sérgio. Tchau, todo mundo. Ficou ouvindo ainda? Tchau, Rafael Nunes ali, cara. Tem um monte de gente. Não me deixa. A filha da Renata Knup. Tchau, Renata Knup. Abner. Olha só, finalmente. Eu conheci o Abner. Tchau, Maria Rita. Tchau, Maria Rita. Tchau, Vitor Hugo. Tchau, Júlia. Olha só. Tchau, João Pedro Moura Rabelo. Tchau, Murilo Moratelli. Tchau, Isaac Faria. Maria Luísa está sempre aqui, cara. Nunca falta. Olha a filha da Nur. Olha a filha da Nur. Catarina. Tacarina, minha amiga. Tchau, Tacarina. Muito bom. Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. É isso, pessoal. A Laura Dias ali, ó. A aluna preferida do Rodolfo. Clara Finotti. Que legal. Está por aqui, olha só. Tchau, pessoal. Pode desligar. Tchau, tchau, Sofia Gontijo. Tchau, todo mundo. Abraço grande para vocês. Beijos. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Tchau, meus alunos que vão ser alunos meu ano que vem. Estão nem sabendo ainda. Tchau, tchau, tchau. Laura Dias, Luísa, Miguel. Tchau, tchau, tchau. Laurel Pejoba. Vou mandar te amarrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um, dois, três e...